Chegou! 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 Olha lá a Sibeli! Olha! Olha a mãe! Confir em mim, amiga! Confir em mim! Acredita! Uma salva de palmas para a Sibeli, pessoal! Sibeli, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha aí que é de coração. Eu estava acho que uns 5 ou 10 minutos parado na rua do lado. O GPS me deu a rua errada. Eu estou lá em frente o número 88 filmando aqui fazendo live. E de repente aí eu falei com uma cúmplice de tudo isso. E aí eu vim aqui para a rua certa. O que eu quero falar para você, minha amiga, é que... O Jefferson quando me chamou para te dar esse presente, ele... ele se entregou de corpo e alma. Sibeli. Ele me falou... Ah, mas eu vou pedir para você largar o celular. Não... Ele... Ele me falou que você é meio xireque. Que você não gosta dessas coisas. Que você é extremamente tímida. Que você morre de vergonha dessas coisas. Não é? E mesmo assim ele resolveu fazer. Então, minha amiga, o que eu quero fazer... Falar para você nessa homenagem. É primeiro... Feliz a mulher que tem o privilégio de se relacionar com um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo para ela. Porque está cheio de homens, erra ou ela, que a mulher pergunta assim... Amor, você me ama? E o cara responde... Você sabe, eu não preciso falar. O que eu quero dizer para você, minha amiga, o que eu quero dizer para você é o seguinte. O maior presente que você está recebendo dele, na minha opinião pessoal, nem é loucura de amor. Eu acho que o maior presente que você está recebendo dele chama-se tempo. O tempo que ele se predispôs para te dar esse presente e para te dar esse momento. E de verdade, minha amiga, o que eu quero dizer para você é muito simples. O fato de você estar me recebendo aqui, apesar de toda a sua timidez... O fato dessa galera estar aqui... Mostra aí a galera aí... O fato desse pessoal estar aqui... Esse horário mostra o carinho e a admiração que essa galera tem por você. Não. Mas o que eu quero dizer para você, minha amiga, receba essa mensagem de coração aberta. Porque, mesmo ele sabendo que você não curte muito essas coisas... A minha missão aqui é, de alguma forma, pegar todo o carinho, respeito e amor que ele tem por você... E transformar isso em algo visual. O que eu quero dizer para você, minha amiga, é simples. Na vida, alguns presentes têm preço. Outros têm valor. Eu sempre falo que um presente que tem preço... Uma calça, uma camisa, um pênis, um sapato, uma blusa... Um presente que tem valor. O que você não daria para receber um abraço dele agora? O que você não daria para receber um beijo dele agora? As coisas mais importantes na vida da gente, minha amiga... Elas não estão atrevadas a dinheiro. Por isso, guarde com muito amor e com muito carinho esse presente. Porque é um presente que vai ficar na sua memória. E esse tipo de homenagem, minha amiga, a mulher para receber, ela tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. Porque tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim... Deus me livre de receber um negócio desse. Eu sempre falo para essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber. Porque para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que olhar o amor com o amor. E eu espero de verdade mostrar para você, ou de alguma forma, tentar transformar tudo que o seu amor sente por você em algo visual. E a missão é difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Então eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo. Porque ele me falou muito da sua timidez e que eu podia correr até o risco de você sair correndo e não receber. De vergonha. Mas se você está aqui recebendo, eu acho que mostra principalmente o amor que você tem por ele. Então receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, minha amiga. Porque tudo isso é para você. Hoje é um dos melhores dias de nossa vida. Hoje é seu adversário. E eu que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade. Estou aqui só para dizer a você que te amo muito e que sou muito feliz por ver você fazendo parte da minha vida. Cada dia que passa, fico ainda mais encantado por esta mulher que mudou a minha vida. Que trouxe até o meu coração este sentimento capaz de remover qualquer barreira. De eliminar qualquer obstáculo. Você é a razão da minha felicidade. E hoje é o dia em que celebramos a sua vida. Gostaria de te agradecer por você fazer parte da minha existência, da minha história. Saiba que torço pela sua felicidade. E espero estar perto de você em todos os momentos de sua vida. Sejam eles alegres ou tristes. Quero te apoiar em todos os seus objetivos. Estar ao seu lado para tudo o que você precisar. Que hoje o seu dia seja repleto de ótimas surpresas. Que a partir de agora todos os seus sonhos se realizem. E que em seu caminho não existam em você. Parabéns. Um beijo carinhoso. E tenha um feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem merece. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga. Ela foi tão intensa. Ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo. Tem... Tem o toque pessoal dele. E eu tenho um recadinho dele que diz mais ou menos assim. Você não tem ideia do quanto eu queria estar aqui. Agora, nesse momento. Sentindo o seu abraço. Seu cheiro. Abraçando os nossos filhos. E eu sei que você não curte muito loucura de amor. Mas não é que você não gosta. Eu sei o quanto você é tímida. E às vezes enviar um carro de homenagem para uma pessoa que é muito tímida é meio complicado. Mas eu quero que você saiba que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia em que o amor da minha vida completa mais uma primavera. Por isso, meu amor, que nesse novo ciclo da sua vida, Deus esteja sempre à frente de tudo. Eu te desejo realizações, felicidades, conquista e muito amor. Meu e das nossas crianças. Eu estou muito feliz. Porque, mesmo distante, eu posso ter a oportunidade de homenagear a mulher da minha vida. E eu sei que você detesta tudo isso. Mas essa foi a única forma de chamar sua atenção. E deixar registrado o quanto eu te amo e o quanto eu preciso de você comigo na minha vida. Parabéns. Eu estou morrendo de saudade. E não vejo a hora de estar ao seu lado e poder te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Feliz aniversário com todo o amor e carinho do mundo. Essa foi a forma que eu encontrei para te dizer obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas aí, pessoal. Se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Eu quero ouvir só você. Você quer saber a quantidade de amigos que você tem? Dá uma festa. Você quer saber a qualidade dos amigos que você tem? Fica doente. Você quer saber a mulher que você tem? Passe um perrengue. E aí você vai saber se essa mulher vai estar do seu lado ou se ela vai te abandonar. Eu sempre falo que na vida de um homem existem dois tipos de mulheres. A que leva o homem para cima e a que leva o homem para baixo. Não existe mulher meio termo. Você é aquela mulher que leva o cara para cima. E você não tem ideia do que você desperta nesse cara. Porque ele quando me chamou para te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma. E eu fico imaginando o quanto ele queria estar aqui para te dar esse beijo, para te dar esse abraço. Mas está aqui. Seus amigos, os seus familiares. E apesar de toda a tua timidez, você está aqui recebendo essa homenagem. Eu acho que isso mostra que o amor que você tem por ele é maior do que a sua timidez. Porque estava todo mundo apostando que você não ia receber. Estava todo mundo apostando que você ia sair correndo. E se você está recebendo, minha amiga, é porque sentimento tem e muito. Por isso, parabéns, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. E eu queria fazer um convite para vocês, galera. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Afinal, não é todo dia que você recebe uma loucura de amor, né? Bora cumprimentar a Sibélia aí, pessoal! 1 2 2 3 8 10 7 8 Como nunca amei ninguém Te quero como nunca Digo de alguém Você mudou A vitória Todo dia Todo momento Estão presentes com meus pensamentos Depois do meu tempo Só de bater palmas Que a nossa homenagem não merece A nossa homenagem não merece A nossa homenagem não merece Te quero como nunca Digo de alguém Você mudou A vitória Parabéns de verdade minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Solta a voz aí galera Parabéns de verdade Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Quero agradecer aos vizinhos Pelo carinho Pessoal Já estamos ali na criança Para não botar a cabeça Obrigado de verdade minha amiga Por você me receber E para mim é uma honra E um privilégio de verdade Participar desse momento Mais que especial Uma salva de palmas Para a nossa homenagem Obrigado aí pessoal Pessoal Pra um pra alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Não vi mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não troca nem na porta Se essa boca não vem pra a ação Se esse agrado é um amor que não acha Se essa boca não vem pra ação Não tem que passar Não tem que passar Se essa boca não vem pra ação Não tem que passar 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 Leva a mão não Parabéns minha amiga Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Tá bom? Obrigado de verdade por me receber E por dar um pouquinho do seu tempo Para receber o nosso trabalho E principalmente Pelo amor do Jefferson Obrigado e dignidade Valeu galera, tchau pessoal E é isso aí galera, mais uma loucura de amor E graças a Deus Deu certo Muito legal né Porque Ele mesmo sabendo que ela não curte muito a loucura de amor Ele Resolveu fazer essa homenagem E mãe é mãe né gente A pessoa fica preocupada olhando as crianças Não tem jeito Quem é mãe sabe como é a correria Mas o mais legal é que ela curtiu Recebeu uma homenagem com muito amor Com muito carinho Obrigado pelo carinho, pela audiência Espero que vocês tenham deixado aí uns comentários bem legais Porque é isso que agrega no nosso trabalho Eu sempre falo que comentário negativo não vale a pena Obrigado de verdade pelo carinho Jefferson, parabéns por despertar Essa Parabéns Por dizer eu te amo pra mulher que você ama Você mostra pra muita gente como se deve tratar uma mulher E pra mim foi uma honra participar desse nome Valeu mestre Obrigado gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu